Quem é que te rejou? O bebê! Encontramos a mãe do Duarte. Eu vou ficar sem ele. Foram vocês que armaram tudo. Vocês me enganaram. A new juízo. Quem é a mãe? Não lhe vou dizer. Chama-se Rita. Eu vou falar com ela. Eu não acredito. Não temos mais nada para falar. É com a polícia que eu vou continuar essa conversa. Rita. A confissão que pode mudar a vida de uma mãe. Amanhã, em Espelho d'Água. Na SIC.